As portas do Dragão reabriram-se para Gonçalo Paciência, que falou no regresso à casa. É mais um sonho. Chamo-lhe a segunda parte um sonho, porque a primeira parte já a vivi, quando estive aqui há três anos. E volto agora com muito motivado e muito feliz. É para isto que eu trabalhei, foi para isto que sempre lutei. E agora concretizou-se. E agora vou dar-me o melhor e-me ao máximo. Desde o último jogo de Gonçalo Paciência pelo Futebol Clube Porto, passaram duas épocas e meia. O jogador, que agora regressa, é naturalmente diferente. É mais homem. O Gonçalo, de há três anos, ainda era um menino. Um menino que tinha o sonho de representar o Futebol Clube Porto. Assim o fez. Mas acho que agora este Gonçalo é um Gonçalo que já encontrou o caminho certo para se afirmar e para, de facto, estar num patamar superior. O Internacional Português regressa ao Futebol Clube Porto para conquistar títulos. Sou mais um para ajudar. Tenho as minhas características, as minhas qualidades. Vou sempre pô-las em prol da equipa e acho que isso aí vai ser sempre o meu principal objetivo, ajudar esta equipa e ajudar este clube, que é o meu clube, a ganhar títulos. Com 23 anos, o avançado dos Dragões sente-se a atravessar um bom momento de forma e quer continuar a crescer, agora novamente com a camisola do Futebol Clube Porto. Chego numa fase boa da minha carreira, depois de ter sido internacional e depois de estar a fazer golos e boas exibições. Chego na melhor altura e chego numa fase em que tenho muito para mostrar ainda. No Dragão, Gonçalo Paciência reencontra antigos companheiros de equipa e encontra Sérgio Conceição, que já disse em conferência de imprensa que esteve atento ao percurso do avançado no Vitória de Setúbal. É uma experiência nova, não trabalhei, nunca trabalhei, conheço por aquilo que me dizem as pessoas e os colegas que tenho aqui, que joguei com quase 90% da equipa que está neste momento no plantel do Futebol Clube Porto e vai ser, acho que vou gostar, tenho todos os feedbacks que são bons e vou tentar agradar ao máximo o Miser. Na primeira metade da temporada fez 11 golos no Vitória de Setúbal, onde era mais um adepto do Futebol Clube Porto. Continua a ser o agora vestido de azul e branco. Tenho visto como adepto, não é? De fora. Agora vou estar cá dentro e vou ser também um adepto, mas lá dentro. No Futebol Clube Porto, Gonçalo Paciência passa a vestir a camisola 14.